O Brasil é um país de muito contraste, então quer dizer, se nós tivermos o Wi-Fi 6 licenciado, pouco vai influenciar na região sudeste, agora isso vai limitar o crescimento, a proliferação de outros provedores, como ele falou lá no norte, no próprio nordeste, que vai cobrir espaço que a operadora de celular não conseguiu cobrir ainda. Sem contar que o Wi-Fi 6e vai ser uma extensão de 5G lá na frente. Então, a nível do que a gente faz hoje, já é uma realidade o Wi-Fi 6, nós já temos instalações em São Paulo, no Rio, temos experiências para o Wi-Fi 6e, que a gente vai começar depois que tiver a regulamentação, e a gente já tem o local escolhido, e a gente já pode até divulgar, vai ser o aeroporto de Salvador, um dos primeiros aeroportos da América Latina ter essa tecnologia. E isso já faz parte até da minha apresentação, não sei se eu começo, Ana, porque a Linktel faz parte da WA, que é o órgão... Pode fazer, sim, sua apresentação. Agora, Jonas, só um minuto, aí você faz, que aí eu vou passar para o Paulo e para o André, porque eu acho que eles têm um papel importante, que é de colocar a tecnologia junto aos provedores. Mas vamos fazer sua apresentação, Jonas. É bom. Agora eu preparei, o pessoal de marketing preparou alguns slides, porque na realidade eu foquei mais em apresentar o que está acontecendo de prático no Wi-Fi 6, no Wi-Fi 6e, a nível mundial. Então, como eu estou dizendo, existe uma organização que nós somos associados, outras empresas do mundo inteiro, é uma associação que reúne as operadoras de celular, reúne os fabricantes de equipamentos e reúne as ASPs. E existem sempre fóruns e grupos de trabalho para tudo quanto é tecnologia nova sendo implantada. E existe um grupo do Wi-Fi 6, 6e, a qual a gente faz parte. E esse grupo, na realidade, é para fazer trials, implementações a nível mundial, com vários tipos de fornecedores, de operadores, de clientes, para tentar garantir o que a especificação do Wi-Fi 6, ou de qualquer outra tecnologia diz que tem, e na realidade tem, a gente consegue obter. Vou tentar subir alguns slides. Vamos lá. Aqui, olha. Isso aqui é o programa do Wi-Fi 6, como eu falei. É garantir as necessidades da indústria nos cases para padrões do Wi-Fi 6, 6e e 5G. E eu vou mostrar alguns cases que está tendo no mundo. Os alvos aqui, na realidade, é tentar ver na prática e ajustes no padrão Wi-Fi 6, 6e, para que a gente consiga atender a necessidade da indústria. Aqui é uma ideia dos trials que estão acontecendo no mundo, Wi-Fi 6 e 6e. Depois eu mostro uma lista para vocês. A gente vê que, infelizmente, o Hemisfério Norte domina a tecnologia no mundo. O que está registrado na WPA, apenas, eu não falo isso com orgulho, mas de Lintel, mas de brasileiro sim. Você vê que o Brasil se destaca, entendeu? E a gente está discutindo a tecnologia lá fora com o pessoal que já está até mais avançado. Nós estamos compartilhando nossas experiências com eles e vice-versa. Isso é o que acontece. Vou ver, tem mais um agora aqui. Aqui na lista do que acontece no mundo, o Wi-Fi 6 tem vários trials acontecendo, ou já é a realidade, na realidade, a gente já nem chama mais de trial. A gente chama de trial porque está se levantando dados do que está acontecendo e se reportando para a WPA e nós estamos trocando entre operadoras as informações. E o Wi-Fi 6e, esse sim é trial, a Anatel está certa, de fazer indoor, porque o mundo inteiro hoje está testando só indoor, entendeu? Por questões de temor com interferência e tudo mais. O início que nós estamos pensando em fazer é igual o que o resto do mundo está fazendo. E o outdoor vai vir lá na frente, um pouco depois. Aqui tem um exemplo de um estádio de futebol americano. Para você ter ideia, a gente opera o estádio do Morumbi aqui em São Paulo. E o estádio do Morumbi para a gente conseguir, com 11 AC que a gente usa no Morumbi, para a gente atender o estádio inteiro, tiveram que instalar mais de 300 antenas, 300 APs. Então, esse estádio do AT&T Stadium, ele é parecido com o do Morumbi, ele é um pouco menor em área, mas em capacidade muito semelhante. E você vê, eles conseguiram cobrir o estádio com 100 APs, um terço praticamente. Uma das grandes vantagens do Wi-Fi 6, além da banda que a gente fica discutindo aqui, é a parte de throughput, é garantir throughput em uma área de grande densidade. Isso nós já estamos vendo acontecer aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, porque, na verdade, equipamento, o device, o celular que atende o espectro do Wi-Fi 6 são poucos. A gente tem o Samsung S10, o S20, o iPhone 11, tudo celular acima de 4 mil reais, 5 mil reais. Então, isso é muito limitado. Esse pessoal vai ver essa banda, a gente tem conseguido até 1 giga de banda. Mas, o mais importante para os outros, e para nós como operador, é o throughput, é garantir em alta densidade, há shoppings já no Rio de Janeiro que nós estamos pondo, porque, principalmente na praça de alimentação, onde na hora do almoço, agora não com a quarentena, mas esquecendo esse período adverso do mundo, a área de alimentação de um shopping, ela explode na hora do almoço, e a gente precisa garantir a banda para todos aqueles milhares e milhares de usuários. Então, o que foi visto lá fora não é diferente do que a gente vê aqui. A gente vê que, eu vou mostrar os resultados, a gente acaba utilizando menos APs para atender um throughput maior, para mais, um volume maior de pessoas. a gente consegue, aqui é um outro exemplo de shopping, que complementa o que eu digo. Esse é o maior shopping da Coreia, é um absurdo de pessoas por dia. A Coreia está bem avançada, a Noi faz 6. E aqui, a latência, que é uma coisa que eu tinha escrito aí para vocês, cai do 11 AC para o 6, cai em 80%. E o throughput por usuário, a parte da variação, porque quem opera o Wi-Fi sabe que um dos maiores problemas que gera reclamação é a banda ficar oscilando, a banda passante, e o usuário ficar reclamando que está lento. É esse o problema que acontece, por causa de ter várias pessoas conectadas ao mesmo tempo. Então, o Wi-Fi 6 vem ajudar a minimizar esse problema. E muito. Então, tudo isso que a gente explica, na realidade, é para dizer que eu sou adepto do que já foi dito aí, de que não deveria ser licenciado. Isso ajuda a crescer o mercado, ajuda a melhorar o nível de distanciamento tecnológico do nosso país, que infelizmente existe. Nós temos experiência, a Linktel teve uns anos atrás, ela operou o Wi-Fi na Guatemala, para você ter ideia, por incrível que pareça, na Guatemala, a frequência 2.4 e o 5.3 são licenciadas, a frequência do Wi-Fi toda é licenciada. O que aconteceu? Fica na mão das operadoras de celular, e a gente não consegue penetrar, a licença é cara, o equipamento é caro, nível de imposto de importação local, você acaba desistindo. Nós saímos de lá e fomos embora. Então, eu acho que limita muito o crescimento num país heterogêneo como o nosso, e com a Guatemala também. Ela é pequena, mas ela tem, a capital é tudo, o resto da capital é terceiro ou quarto mundo, infelizmente. E tanto que cobertura de celular 3G, hoje tem 4G lá, mas 3G era só na capital, fora era tudo 2G e daí para pior. Bom, isso aqui, o próximo slide, eu tenho o plano de trials, a agenda de trials que essa organização está preparando, que a gente faz parte. Então, você vê que o Wi-Fi 6, os grandes trials vão virar realidade a partir de dezembro em diante e começo do ano. Quer dizer, não está diferente de nós aqui no Brasil, graças a Deus. Essa associação, WBA, ela é aberta a todos, existe um FII para participar. Isso não significa que é só a Lengitel que participa, se outras operadoras tiverem interesse, é super bem-vindo. E é interessante que, a única coisa que eu quero mostrar é o seguinte, que o Brasil não está atrasado no Wi-Fi 6, e 6E, em relação ao resto do mundo. A gente pode dar um pouco, já existem mais implantações, a questão até do poder aquisitivo, do poder financeiro, já existem mais implantações do Wi-Fi 6 em alguns países. mas, a nível mundial, a ponto que está o desenvolvimento tecnológico, nós estamos bem perto. acho que está cumprindo a unbelievableία e a paz. E aqui. A gente pode dar um pouco.